Não! Vamo lá Muniz! Vamo lá Muniz! Vamo lá Muniz! Vamo lá Muniz! Vai que atua! Vai que atua! Vai que atua! O cara tava na mesma frente É, deixa por aí que eu vou feupar Eu vou brincar E aí quando eu vi um Messa no meio Eu me deu uma hora O Messa tem dois Vai, vem do terra dorichamento Pou! Aí saliu! Tem dois, tem dois, tem três! Pou é toco! Tome, tome, tome! Para Sousa, mantei, mantei Vai Sousa, vai Sousa Mantei Sousa, vai Olha o brasileiro, olha o brasileiro Pode fazer Pode, já pode Tem que jantar o Carmel Que é o próximo Sérgio É de Lima Para Sousa Para Sousa Mantei, Mantei, Mantei Vai cair para trás, ele vai cair para trás De Lima, passa, passa, De Lima, passa Ele vai cair para trás Mantei, vai escorrer Mantei, vai escorrer Mantei, vai escorrer Mantei, vai lá Vai lá Isso aí, o Sousa vai correr, mantei Vamos, vamos, vamos Vamos finale actionable Boa! 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 Fora! Fora! Fora, vai! Fora, fora! Fora! Fora, Maria! Fora, Maria! Pega! Pega! Bora! Fora. Fora! 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 Fora. Para! Obrigado.